Oi gente, tudo bom? Bem-vindos aqui no canal, eu sou a Adriele Silva e o vídeo de hoje, como vocês já estão acostumados aqui no canal, vai ser um vídeo mostrando um pouquinho do meu dia pra vocês e eu espero que vocês gostem do vídeo Hoje é segunda-feira e toda segunda-feira os senhores do lixo orgânico vêm buscar os lixos então todo mundo aqui da vila, do bairro, coloca um lixinho orgânico na porta de casa e aí eles por volta de 10 horas da manhã, 11, eles vêm buscar os lixos na verdade o certo é colocar no dia anterior à noite mas eu sempre coloco de manhã, que eu acabo por esquecer nós aqui no quintal temos esses três baldes de lixo aí dois deles a gente coloca o plástico e um deles a gente coloca o lixo orgânico o lixo orgânico, tá aqui nesse aqui, a gente coloca assim nos sacos pretos mesmo que a gente que compra os sacos mesmo no supermercado, é um saco normal, sabe gente? Saco de lixo mas o lixo do plástico e do papel a gente coloca nesses sacos que a comuna dá a saber então na verdade não é só o plástico, é o plástico e o papel, eles vão juntos no mesmo saco e os senhores vêm buscar de 15 em 15 dias na quinta-feira então a gente faz o mesmo esquema, a gente coloca ali na porta de casa e os senhores vêm buscar de 15 em 15 dias na quinta-feira é isso, aí eu vou colocar ali o lixo a gente pode levar o balde ali pra porta aí os senhores passam, só pegam o que tá dentro do balde e deixam o balde ou então a gente leva os lixos eu vou levar só os sacos mesmo, vocês tão vendo gente? É saco normal mesmo e vou deixar ali fora porque é mais fácil pra mim levar os sacos do que levar o balde se a gente se esquecer de colocar o lixo aqui fora, já era só semana que vem mesmo eu já mostrei pra vocês o bairro que eu moro, né gente? fico aqui na França, na fronteira com Luxemburgo antigamente, nessa parte que a gente mora, era muito rica em minas então aqui era o bairro dos mineiros, sabe? Das pessoas que trabalhavam nas minas e por isso que as casinhas são todas iguais hoje em dia as pessoas compram as casas, modificam, pintam, renovam mas esteticamente elas ainda continuam muito parecidas umas com as outras o lixinho ali na porta das pessoas, vocês tão vendo? Esses lixinhos de saquinho preto tem vizinhos que colocam o balde, né? Vocês tão vendo ali aquele que coloca o balde e tem outros que colocam mais um saquinho preto a gente tá colocando um saco preto vou agora tirar sangue, vou fazer análise, gente é a primeira vez que eu vou num laboratório de análises eu já tirei sangue em Luxemburgo fui numa consulta, geral mesmo e a própria doutora tirou sangue e levou pro laboratório e no dia seguinte eu fui buscar os resultados então eu já fiz exame de sangue aqui mas eu nunca fui no laboratório fazer, sabe? então é a primeira vez, eu não faço ideia como funciona eu pesquisei aqui na internet, o nome do laboratório é Keter Till que eu vou, e fiquei aqui perto de casa então eu tô indo agora, abre às 7 horas da manhã agora são 6h30 tô indo agora porque acordei umas 5h da manhã e tô morrendo de fome então eu quero ir logo, eu quero decomer logo olha o trânsito, gente eu não sei se dá pra ver direito, mas olha isso meu Deus olha isso, gente tá lotado de carro isso tudo são pessoas querendo atravessar a fronteira da França e entrar em Luxemburgo estou super contente porque tem muita vaga de estacionamento e não é pago, porque ainda tá muito tempo cheguei aqui na porta do lugar que eu vou fazer as análises gente, tudo certo já fui lá demorei uns 15 minutinhos lá dentro já fiz os exames já estou prontinha os resultados vão diretamente pra médica se tiver alguma anomalia ela me liga e eles perguntaram se eu queria uma cópia dos resultados e eu disse que sim então eles vão enviar pra mim também eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês que já faz tempo que não tem vídeo aqui no canal, né mostrando um pouquinho da nossa vida resumidamente nesses últimos tempos, gente eu comecei a trabalhar e nisso que eu comecei a trabalhar eu peguei o cartãozinho de saúde de Luxemburgo porque eu estou trabalhando em Luxemburgo então o meu sistema de saúde é em Luxemburgo como eu já tinha contado aqui pra vocês como eu antes não trabalhava eu me vacinei na França mas agora que eu tenho meu cartãozinho de Luxemburgo por trabalhar em Luxemburgo eu cuido da minha saúde em Luxemburgo então, gente, o que aconteceu? infelizmente, mês passado eu fiquei doente, primeira vez aqui me deu uma crise de sinusite e eu não fazia ideia o que que era eu sei que me doía muito aqui esse lado sabe, gente? tava tipo empedrado, não sei me doía, assim, essa parte do olho ai, gente, era assim pegava, assim, os ouvidos assim, essa parte dos dentes gente, sério, era muito estranho eu já tive sinusite antes quando eu era mais pequenininha mas eu não lembrava, sabe? das sensações e tal enfim, fui nas urgências em Esche porque a gente vive aqui no norte da França bem na fronteira com o sul de Luxemburgo então eu fui nas urgências no sul de Luxemburgo porque era mais perto de casa fui nas urgências gostei muito do tratamento da doutora fiquei esperando mais de duas horas pra ser atendida porque eles pensavam que eu estava com covid aí eu fiz o teste de covid lá na hora deu negativo e assim que o resultado deu negativo eu fui logo atendida então eu não tenho nada a reclamar das urgências de Esche fui muito bem atendida e apesar de ter esperado duas horas eu não achei muito demorado visto que a sala que eu estava que era a ala de covid estava cheia de gente e assim que eles descobriram que eu não estava com covid eles me mudaram logo de sala e eu fui logo atendida entretanto, a médica me passou tipo uns 10 medicamentos eu fui na farmácia, gente e eu paguei só 11 euros pelos 10 medicamentos e era tudo medicamento assim, muito bom sabe? que realmente resolveu o meu problema e as urgências custaram 55 euros e na hora eu não recebi a fatura eles disseram que a conta ia pra casa aí passado uma semana eu recebi a cartinha em casa com o valor de 55 euros e a referência do pagamento pra mim transferir o dinheiro pra eles e aqui funciona assim a gente recebe a continha a gente paga e aí a gente pega o recibo do pagamento a prova do pagamento coloca no envelope e envia pra Caixa Nacional da Saúde que é a CNS que eles reembolsam o valor que a gente gastou no meu caso eu não sei se é igual pra todo mundo mas no meu caso eles normalmente reembolsam 80% do valor que eu gastei reembolsou 44 euros de volta e gente, eu acho isso maravilhoso porque nós podemos escolher qual é o hospital que a gente quer ser atendido sabe? eu poderia ter ido no hospital lá no norte eu poderia ter ido em outro hospital qualquer iria ser atendida da mesma maneira iria ser reembolsada sabe? e eu tenho gostado muito disso, sabe? da gente poder escolher o médico que a gente quer ser atendido porque por exemplo nas urgências pronto, a gente escolhe o hospital mas por exemplo nas consultas normais nós é que escolhemos qual é o especialista que a gente quer ir nós é que escolhemos qual é o doutor que a gente quer existem tratamentos que não tem reembolso eu acho que principalmente tratamentos ligados à estética semana passada eu fui na dentista gente, amei uma dentista que fica na vila vou até deixar aqui o endereço do pessoal brasileiro que mora aqui tudo conhece consultório da doutora Mônica eu gostei muito, gente a consulta também foi reembolsada não são todos os tratamentos dentários que são reembolsados só alguns sabe estou aqui na cidade de Greve Mar gente, eu tinha esquecido tanto que aqui é lindo tipo, a gente morava muito pertinho daqui e eu estava sempre aqui gente nossa, eu vinha sempre andar passear, dar umas voltinhas por aqui mas agora a gente mora bem longe daqui né, então quase nunca venho aqui mas enfim estou indo ali na CNS a CNS é o lugar que a gente vai entregar os nossos recibos de pagamentos de consultas e outras coisas que a gente quer o reembolso então como eu quero o reembolso da consulta que eu fiz eu paguei coloquei a fatura aqui dentro e estou indo ali entregar pra eles eu não vou lá dentro entregar pra eles diretamente eu vou deixar numa caixa que tem ali na entrada e eu vou mostrar pra vocês aqui é a CNS de Greve Mar e eu posso ir lá dentro e pedir o reembolso eu acho que eles reembolsam na hora a partir de um certo valor e aqui é a caixa que tem na entrada e aqui eu posso também colocar a carta e eles me reembolsam depois o dinheiro já está lá na conta e eu acho assim mais prático sabe gente porque assim não precisa ir lá dentro não precisa ir na fila não perca o tempo eles demoram tipo no dia seguinte o dinheiro já está lá na conta tem vezes que eles demoram tipo 15 dias pra devolver o dinheiro então tipo é muito relativo sabe eles podem ser rápidos mas também pode demorar no nosso caso a gente sempre recebeu os reembolsos muito rápidos tipo 3 dias o dinheiro já estava lá na conta mas é sempre uma incógnita não quer a mesma coisa que legal esse parquinho umas cadeiras tipo de praia e esse chão assim dá a mesma sensação de areia talvez o que a gente está na praia vou sentar aqui um pouquinho amei essas cadeiras muito confortáveis ai gente agora que eu já deixei ali o recibo da minha consulta eu vou na DM que é uma loja que vende produtos de beleza e muitas coisas gente por um preço muito bom nossa os preços são muito bons eu já mostrei aqui essa loja aqui no canal e estou sempre mostrando lá nos stories também porque a gente ama ir lá porque os preços são muito bons mesmo e aí eu vou lá agora um pouquinho e depois vou ter o resto do dia livre gente ai nem acredito existem várias casinhas dessas aqui nessa cidade com livrinhos em que você pode entrar aqui entrar é bem pequenininho aqui né gente e escolher o livrinho que você quer ai você leva pra casa lê e depois devolve o bom mesmo é você quando for pegar um deixar outro olha só que linda que fofinha eu já vi duas hoje aqui já fiz as comprinhas comprei pouquíssima coisa comprei umas coisinhas pra mim comer agora e no supermercado DM na drogaria DM eu comprei umas coisinhas bem legais comprei pouquíssima coisa mas umas coisinhas que eu queria mesmo que eu precisava mesmo que são lencinhos umedecidos toalitas que a gente usa no banheiro e que a gente pode jogar na privada que não tem problema então eu comprei um pack de 3 cada um vem 50 depois comprei creme corporal esse creme corporal a gente usa no banho é muito bom eu vou chegar assim pertinho pra vocês verem melhor esse creme aqui de corpo que é creme normal mesmo pro corpo vamos experimentar nunca usei e esse desodorizante que não tem alumínio vou testar a primeira vez e gente essas coisas que eu comprei no DM deu só 12,30 euros muito baratinho olha 12,30 eu amo essa drogaria gente sério não tem como não amar é uma pena que agora fica muito longe de casa sabe antes ficava tipo 3km da nossa casa mas agora fica tipo 70km de distância então mudou bastante mas mesmo assim quando a gente tá perto a gente sempre gosta de vir aqui sabe então hoje como eu tava em Greve Mar e é só atravessar a fronteira Greve Mar é uma cidade em Luxemburgo e eu só tive que atravessar a ponte pra estar na Alemanha e vim aqui na DM então porque a DM é a drogaria que tem aqui na Alemanha então tipo foi só um passinho sabe e aí aproveitando que eu tava aqui perto eu não poderia perder essa oportunidade já vou pra casa chegando aqui em casa gente olha só as compras estão aqui eu ainda vou abrir aqui a porta e olha isso aqui gente são 4 horas da tarde aliás não são 4 horas ainda são 3h44 e olha o que chegou pra mim no correio a fatura do do exame que eu fui fazer porque parece que esses exames que eu fui fazer não são reembolsáveis mas de qualquer maneira eu vou pagar como tá aqui né 50 euros e tal vou pegar o recibo e vou mandar pra eles e vou ver se eles reembolsassem seria muito bom mas eu acredito que eles não vão reembolsar porque esse tipo de exame parece que eles não reembolsam espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês tiverem sugestões pra próximos vídeos ou tiverem algum comentário a fazer deixem aqui embaixo e eu quero lembrar gente que tudo que eu falo aqui no canal é uma opinião minha é o que eu penso é o que eu acho é o que eu vivi e é isso gente eu espero vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau